O preparador físico Márcio Atala e o diretor do documentário Eduardo Rajabali, professor da Unisanta, colheram depoimentos em cinco países, Estados Unidos, Coreia do Sul, Finlândia, Dinamarca e Brasil. E a gente gosta de viver bem pertinho de outro. Só as 28 maiores cidades do mundo, com cerca de 450 milhões de humanos. Eles conheceram iniciativas individuais e políticas públicas que incentivam a atividade física no dia a dia. O bacana dessa viagem foi ver que em vários lugares você tem alternativas diferentes e junto elas podem compor um projeto de saúde pública. Então eu poderia ressaltar a solução que a Dinamarca, a Copenhague deu para o meio ambiente, através da mobilidade urbana, das bicicletas. Poderia citar aqui o sistema de educação da Finlândia, que é todo baseado, ou todo não, muito baseado na questão do movimento. E principalmente Seul, né? Seul eu achei uma cidade com uma solução muito incrível, que além de proporcionar uma questão de meio ambiente, tem uma coisa de premiação, tem a educação. Um projeto muito bem acabado de uma cidade tão grande quanto São Paulo, que a gente poderia seguir por essa linha inicialmente. Na verdade, o que o filme mostra é que o problema do sedentarismo está posto e é para toda a humanidade. Foi o estilo de vida que nós criamos nos últimos 40, 50 anos. A questão é como cada país, cada cultura lida com esse problema à sua maneira. E é isso que a gente foi entender e aprender, essas diferentes maneiras, para ver se alguma dessas ideias a gente pode trazer para cá, adaptar a nossa realidade que é tão complexa. Com uma hora e 14 minutos de duração do comentário Vida em Movimento, discute o estilo de vida pós-moderno e a importância da atividade física para se viver melhor e mais. Deu bastante trabalho, o audiovisual é sempre longo, né? Então foi mais ou menos, desde o início das conversas até o filme ficar pronto, foram dois anos e oito meses, dois anos e sete meses. De produção efetivamente foi de mais ou menos agosto de 2017 até o filme estar pronto agora em fevereiro de 2019. O filme foi para os cinemas, foi exibido em alguns episódios no Fantástico da Rede Globo. E agora acho que vai seguir o caminho natural que é ir para as TVs e alguns festivais também. O professor que está com a gente há bastante tempo e que tem desenvolvido um trabalho, principalmente nessa parte de documentários, é excepcional. Então, e além de tudo, que possibilita também a vinda de outros profissionais, como é o caso do Márcio Atala, que hoje está aqui presente, que pode contribuir muito não só para a área de comunicação, que é o caso do professor Rajabali, mas também para as outras áreas. A gente tem aqui hoje participação de alunos de outras áreas, principalmente de educação física, que vêm também conhecer a proposta do filme e também discutir essas questões tão relevantes para a nossa sociedade.